Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2024 na terça-feira e duas sessões especiais no plenário na quinta. Confira os destaques desta semana aqui no Senado. Logo mais às duas da tarde está marcada a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às nove horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o dever de transparência ativa dos órgãos e entidades da administração pública sobre informações relativas a obras em execução e paralisadas. Também amanhã, às dez horas, no plenário da Câmara, o Congresso deve realizar sessão solene para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2024 com os projetos de interesse da Confederação Nacional da Indústria. Nesta quarta-feira, às dez horas, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta está o projeto que permite a redução da reserva legal em áreas de florestas da Amazônia Legal para todos os efeitos, nos municípios com mais de 50% do seu território ocupado por áreas protegidas de domínio público. E na quinta-feira, o Senado deve realizar duas sessões especiais, às nove da manhã, para conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E às três da tarde, para comemorar o Dia Mundial das Águas. E às três da tarde, para comemorar o Dia Mundial das Águas.